Música 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 Olha a velocidade arrancada do Guilherme Garret, boa a bola pro Lohan, invadiu, soltou a canhota, empatou o jogo! GOOOOOOOL! E aí o bolão do Guilherme Garret, o Lohan já invadiu, já invadiu ajeitando e soltou a perna pra empatar o jogo, tudo igual. Posso detalhe, Rafa, vamos pra falta primeiro aqui, Lohan vai mandar a bola pra área, olha o motoclube, o desvio pro gol! GOOOOOOOL! Música Música Santo André pra ele não conseguir concluir de uma forma mais clara contra o gol. Vem o Santo André apertando de novo, outra vez o Hugo Cabral. Lincoln vai pro comando, o Hugo parte pra dentro, puxa no pé direito, abre ângulo pro chute, bate no canto! O seu líder é o Palmeiras com 12, Santo André permanece sem vencer no Paulistão em 5 rodadas. Lohan manda pra área, Lincoln desvia, Hugo Cabral tocou! Vamos ver a cobrança desse lateral ali. Lohan, ajeitada a bola pro Valber na área, ele manda pro meio, vitinho! GOOOOOOOL! Vamos chegar a 30, primeiro tempo, 1 para o Novo Horizonte, no gol do Francis, 0 pro Santo André. Lohan, no pivô pro Lincoln, giro, bateu no canto! Lohan! Jack it up! Música Porque o lance era indefensável, e lá vem o Moto Lohan, invadiu a área, bateu na trave! O torcedor quer pressa, o torcedor do motoclube está ansioso, chegou bem o Lohan, tocou com o Paquetá, acabe o tiro, vem a batida! Partiu Lohan, perigoso, essa passou mais próxima ali do ângulo, foi pra linha de... Música Sueliton, Lohan, olha o cruzamento bom do Lohan, 2x1, Novo Horizontino, e agora o torcedor do Santo André, alguns torcedores que voltaram aqui pro segundo tempo, tentaram entoar um cântico aqui já, vamos ver o Hugo Cabral, boa bola no fundo pro Lohan, tá pra trás, é do David Ribeiro, Lohan, viu? Sueliton, Lohan, mais à frente pra Hugo Cabral, marcação do Lucas Taylor em cima, ainda o Hugo Cabral, passe curto, Lohan ganhou do Taylor, Lohan parada, é pro Lincoln! Lohan sobe pro apoio, Hugo Cabral, calcanhar espertíssimo, bola boa pro Lohan, cruzamento na direção, o Lincoln chega primeiro. São Bento vai chegando nesse momento a 10 pontos, vem cruzamento do Lohan, Lincoln domina, gira na batida, bola desvia no jogo. Ah, não foi nada, né? O Lucas Crispim também tá querendo arrumar confusão, o jogo todo, em todo lance que ele é envolvido, ele tenta arrumar confusão. No lateral, o autor do gol do São Bento, Regis, São Bento nesse momento com 10, Santo André tenta tirar proveito, Lohan armou pra esquerda, mandou pro Lincoln, tira João Gabriel. Primeiro, sexta-feira de carnaval lá em Santo André, no Bruno José Daniel. E depois o time joga contra a Ferroviária Araraquara, Lohan, o lançamento pro Domingo, saltou, a bola não chegou, voltou, tocou, mas a bola veio curta demais, Aloysio tomou pro Santo André, agora chega Lohan, arrisca Lincoln, esticou a perna, mas não conseguiu definir. Vai bater o escanteio aqui do lado esquerdo do Lohan. Provavelmente o último lance no primeiro tempo, cobrança do Lohan, bola dentro da pequena área. Passa a bola ali, o Galego, ela chega no Marcos Paulo, vai se projetando lá do outro lado, pra buscar a linha de fundo, Lohan, lá vem cruzamento na área, fura, menino, olha a sobra, bate o Curubi. No lance, mas a bola ainda é do Moto, Lohan, Lohan vai partir pra cima do Pablo, ele vai no fundo, tenta o drible, passou, entrou na área, cruzou de pé, trocado do outro lado, vem de primeira bola, bate, bate do Paquetá. Às vezes joga mal por falta de tempo, de entrosamento, por falta de talento, talvez, mas não é o caso desse Fortaleza, acho que o seu recado foi muito bem dado, e o Lúcio Flávio tá aí, já é o artilheiro isolado do time. Olha o cruzamento do Lohan, se enrolou o Ligiano, e o Marco tem escoteio. Trama, né, você tem o Remo em vários momentos, defendendo com menos três homens ou quatro, se o Edgar não voltar muito pra ajudar. Que bola do Alex Henrique pro Lohan, foi do fundo pra cruzar, e aí o Léo Rosa corre. Ficou com o vice-campeonato do Horizontino, dirigido pelo Nelsinho Batista. Bom giro do Lincoln, bateu de bico. Cobrança na direção do Lincoln, Lázaro protege, ele incontenta o giro, consegue fazer o giro. Volta e sobriga por... Música... 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 Andou lá do outro lado, brigando pela bola o Jefferson. Wesley foi pro chão, o árbitro não deu nada não hein, tirou o Lohan, e o contra-ataque pro motório, olha o espaço em... Música... 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 Tchau 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 Olha o lançamento aí do Uxô Tirou de cabeça o Lohan Felipe Dias, pegou Gabriel Pereira, Gaston Joga pra área, sobe bem o Lohan Joga pra área, sobe bem o Lohan No interior do Pará E o Romulo Macedo também tá aqui Falando com o time do Remus, tá sem saída do Amava De que não vinha acontecendo Aconteceu, troca de posição Intensidade, o passe encaixado Portanto sim, ele estava Em condição de impedimento, as pessoas esquecem Na regra do impedimento Abertura lá do lado direito com o Dick Então passe Lohan Bem, antecipou bem o lateral do Motoclube Pensa na jogada, o Motoclube se fecha O Vilaílson tenta abrir aqui, a bola desvia O passe foi errado Aí, protegeu e tomou a falta Volta pro Leandro Lima E aí o Pablo passou do ponto da bola Nitidamente tá faltando entrosamento ao Pablo, né? É, tá entrando agora Num meio campo Em que ele não estava acostumado E o meio campo Puruca isolou E o meio campo que vem Pra aumentar ainda mais A pressão em cima desse time, hein? O Motoclube empata o jogo Pega a bola pro Esdras Na sequência a Cícero retoma Cavadinha pra dentro da área No Neilton Lohan chegou muito bem ali Antes que o Neilton pudesse dominar E tira lá de trás Teve até melhores resultados fora de casa O CSA comanda o jogo Parece muito mais próximo do gol de empate Do que o Motoclube de fazer o segundo gol Boa disputa ali O Lohan levou a melhor O Motoclube domina O Lohan levou a melhor O Lohan levou a melhor O Lohan levou a melhor Tchau, tchau. Tchau, tchau.